A prisão dos maiores e a apreensão dos menores foi possível através de uma investigação da Polícia Judiciária Civil aqui de Pontes Lacerda. Tudo começou com o roubo de uma caminhonete S10, que aconteceu nas proximidades do Parque de Exposições. A história é um tanto longa. Quem foi preso também entre essas pessoas foi a jovem Leidiane Souza Borges, de 18 anos. Ela conhecia o proprietário da caminhonete e começou a se aproximar dele. Assim, ela passava informações para Claudovino Serafim, de 29 anos, Everson Victor, de 19 anos, como também o Rosildo Martins e o Bruno. Esses dois últimos, inclusive, estão foragidos. Deste modo, ela foi repassando informações para os assaltantes, até que já no final do mês eles obtiveram êxito no assalto. Pegaram a vítima, agrediram e levaram a caminhonete. De acordo com as investigações da Polícia Judiciária Civil, o Bruno Ribeiro e o Rosildo Martins foi quem levou a caminhonete para a Bolívia e esses dois estão foragidos. Já o restante, Claudovino Serafim, Everson Victor e Leidiane Souza, estão presos aqui no SISC e nós tentamos falar com eles. Inclusive, duas menores, uma de 16 anos e uma de 14 também foram apreendidas, porque, segundo a polícia, elas estavam também um pouco envolvidas com este caso. Aqui no SISC nós tentamos falar com eles que disseram à imprensa que não tem envolvimento nenhum, que jamais conheceram o proprietário da caminhonete, como também realizaram este assalto. Não foi encontrado nada comigo, não acharam nada comigo, acharam de droga, não acharam nada, então não tem nada a dizer, não. E como que você agia aí para fazer esses assaltos na fazenda? Rapaz, não roubei nada aí. Segundo a polícia aí, vocês estão já envolvidos já, né? No quê? Esse assalto dessa caminhonete, você tem envolvimento? Não. Essas pessoas que estão aqui com você, você já as conhece? Já tem participação com você em outros crimes ou não? Não, tem não. Isso aqui eu conheci lá na frente de casa, que foi ver meu sobrinho lá. Aí eu conheci ele. Você possui outras mensagens? Tem. Não tem participação em nada desse demônio, desse trem não, rapaz. O povo está viajando, querendo jogar B.O. droga em mim, falando de assalto aí, que até agora não provou, só por causa de um áudio aí, de WhatsApp aí. Está jogando B.O. em mim nessa desgraça aí, mas eu vou provar, vou sair, moro, vou estar aí de novo. Você tem como provar que você não tem participação? Tem como provar que eu não tenho participação, que eu estava lá embaixo, lá, tem tudo aí como eu provar aí. Ah, não tem nada a declarar não, ó. Nada, não. Segundo a polícia, você já conhecia o dono da caminhonete? Não vou falar nada não, ó. Não tem nada a declarar não. Você seduziu aí o dono para poder fazer esse roubo, Ligiana? Não tem nada a declarar não, não fala nada não. A polícia civil, quando obteve informações de todos os envolvidos neste assalto, foram atrás para saber ao certo todo o desandar dessa situação. Encontraram em poder da menor de 16 anos 1,6 kg de maconha. Ela é namorada do Claudovino Serafim e, segundo ela, ela é proprietária de toda a droga. O Claudovino não tem envolvimento nenhum e nenhum dos outros maiores tem envolvimento com a droga. Pelo fato de ela ser menor, ela quis assumir toda a culpa para que os demais não fossem prejudicados e sabendo também que ela não seria punida por este fato. A polícia judiciária civil ainda irá se pronunciar sobre este assunto, no qual esteve aí prendendo três maiores, apreendendo dois menores e ressaltando que Rosildo Martins e Bruno Ribeiro estão foragidos. O roubo aconteceu no dia 13, por volta das 10h e 40h, e o Eduardo, ele estava, segundo informações dele, namorando, estava na frente da casa da namorada, no momento que eles foram abordados por duas pessoas. Esses dois elementos pegaram o Eduardo e a namorada dele, a Leidiane, e levaram para a região do chamado Córrego da Onça. Lá eles permaneceram com ele por volta de umas duas horas, duas horas e pouco. Eles escaparam, chegaram na cidade e fizeram, em seguida fizeram o boletim de ocorrência, o Eduardo. Compareceu ao CISC e fez o boletim de ocorrência. O que chama a atenção neste caso é que a própria namorada citada é uma das envolvidas no assalto. Exatamente, no dia do roubo, o próprio Eduardo, ele percebeu algumas características da Leidiane, que ela até então não tinha esboçado, não tinha se comportado daquela forma. E ele estranhou muito e acabou passando para a polícia, né, e facilitou bastante o nosso trabalho. Através dessas informações do Eduardo, os policiais concentraram as investigações em cima da Leidiane, né, fizeram várias entrevistas com elas e ela acabou confirmando, confessando que ela realmente teria participado do roubo no dia 13. Agora, doutor, o que chama a atenção é que são pessoas bastante perigosas, inclusive a informação de que eles fazem parte de facções criminosas. Exatamente, é uma associação criminosa de, no caso desse roubo, provavelmente deve ter, com certeza, deve ter participado umas cinco pessoas, né, o Rosildo, o Bruno, que não foram presos, o Everton, vulgo Herminho, a Leidiane e mais duas menores.